Música Eu acredito que no brasileiro, eu acabei fazendo também, mas fiz uma série um pouco mais básica e fiz com essa nova regra. Mas série oficial mesmo, com a nova regra, foi agora no plano. É, eu acho que ajudar não ajudou ninguém essa nova regra, né? Porque não pode parar mais dois segundos na vela, que era um elemento que a gente utilizava pra descansar e também pra acabar pegando embalo das argolas pra ela não ficar mexendo muito. Então, agora a série ficou um pouco mais rápida, as forças a gente tem que parar um pouquinho mais pra conseguir pegar o tempo das argolas. E isso vai exigir um pouco mais de todos os atletas pelo fato de não poder descansar. Então a gente tem que praticamente descansar fazendo força. E isso acaba chegando no final, um desgaste maior. Então a gente tá treinando já com essa nova regra pra conseguir chegar no mundial bem preparado. Pelo menos todo dia que tem série, a gente faz já com a nova regra. E tô me sentindo bem, tô chegando bem no final. É, cansado, mas ainda com energia pelo menos pra fazer uma boa saída. É, a gente já sabe que o americano que ficou em terceiro ele não vai pro mundial, que ele não tá fazendo parte da equipe principal deles. É, russo vai ser os mesmos que a gente viu pelo campeonato europeu, pelo campeonato nacional. Então é, é os mesmos e só um pouco a China que a gente não sabe muito pelo fato de não ter muito vídeos deles, né, fazendo competição. Então a gente fica um pouquinho aí na surpresa. E a gente vai saber mesmo é no mundial, nos treinamentos. Esse mundial, pelo menos, a gente pretende ficar entre os dez primeiros, que é um grande resultado. E tá a classificar pro ano que vem. E o ano que vem é conseguir aí pelo menos oitavo, que aí já consegue pelo menos a vaga direta, não precisa ir pra aquele evento teste. Tchau, 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 tchau.